Então vamos lá, moleque, não vamos perder mais tempo não, velho, chega. Agora é a hora. Agora é a hora do exame. Nossa, eu tô ansioso. Posso iniciar? A gente consegue tacar tranquilo, sem armadura, sem nada? Sim, porque eu tenho uma forma de burlar. Coloca, confia no pai. Beleza. E aí, você tá falando? Oxi. Ah, velho, o cara aparece na hora certa, mano, só pra roubar farm. Bora, Drunk, bora, sei o que você quer. Calma, o que vocês vão fazer? Cara, a gente vai virar agora caçadores de jani. Você vai fazer exame? Uhum. É. Eu ia falar exame chunin. Eu também ia falar exame chunin, velho. Meu Deus. Ó, valeu, eu preciso também, Drunk. Você tem? Não, mas eu só dei pra ele, mano. Você pode ficar com fome. Relaxa, relaxa. Ah, desculpa. Eu sou teu amigo. Ah, obrigado, Hidro. Tamo junto. Tamo aí. Eu dei pros dois. Tem cenoura pra todo mundo. Ixi, tio. Valeu. Eu vou liberar aqui o exame. Se você quiser colar, você cola, tá ligado? Vai, Hidro. Vai dar bom. Você vai aí com a tesoura? Como é que é? Com a tesoura? Com a tesoura, velho. É, porque se você quiser colar, você cola. Ah, cala a boca, velho. Cala a boca. Ah, tá. Não é aqui, não. É no Dzinho. Vou pegar aqui. Como é que faz? Como é que faz? Aí. Calma. Ué, como é que faz o quê? Cara, você tem que pegar a próxima missão e passar a missão. Ah, vou pegar a missão aqui. Ah, tem que fazer missão pra ir pro bagulho? É assim. Ah, meu Deus. Tem um ônibus sujo aqui. Socorro, gente. Ué. Ele caiu no buraco. O cara é o maior preconceituoso com quem é sujo, né, velho? Não, cara, não é nem isso. É que ele tirou quase metade da minha vida, velho. Corre, Drunk. É, eu vou tentar pegar bloco aqui pra eu poder matar ele, velho. Corre, corre, Drunk. Ah, ele caiu no buraco. Ele caiu no... Não, meu Deus. Ah, eu não consegui colocar o bloco perto dele. Calma, 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 calma. Aí, caiu. Aí, pronto. Caiu o quebra ali pra ele não subir. Ah, e você tá me tirando, né, Drunk? Você consegue subir, você consegue sair. Não consigo. Aí, boa. Mais um, mesmo. Aí, aí. Não, não, não. Deixa de ir. Isso. Vamos, vamos, vamos. Incrível isso daí, velho. Eu preciso fazer outro machado, meu. É, Drunk. Nossa, velho. O cara é muito rouba farm, velho. Por que? Vocês derrotaram esse bicho? Nossa, é muito difícil, meu Deus. Caraca. Tá, vamos lá, vamos lá. Vou iniciar. Vai, inicia. Beleza, iniciei. Aí, aí, agora, ó. Vamos, moleque. Calma, vem aqui do cantinho. Pega o baú, pega o baú. Não, não, não. Não, 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 não. Era pra abrir. Não, foge. Meu Deus. Ô, Drunk, deixa o bolzinho pro pai. Pode pegar aí pra você. Pode pegar aí. Valeu. Esse é mais... Foi só isso que você pegou? Eles é mais fraco. Socorro, gente. E os pão também, os pão também. Ah, eu tenho um balde com a xalote. Se tu me descolar os pão também, que já já vai bater uma fome. Toma aí, ó. Dropeu os pão. Hidro. E esses não quer me ajudar não, amigos? Amigos. Agora eu tô com a roupa de caçador. O pai tá chave. GG. Ô, gente. Peguei até um bagulho de subir de level. Gente. Cadê você? Tava perdido. Vocês conseguiram pegar as coisas? Peguei, peguei. Cadê você? Tá, tem outro baú. Eu vou pegar o segundo baú, então. Você pegou o baú da Nishirin? Tem alguma coisa? Calma, eu vou pegar o baú da Nishirin. Ah, mano. Será que aconteceu isso comigo, velho? O que você fez? Calma. Esse cara me derrubou, velho. Tem que ser de giro. Ô, meu Deus do céu. Mano. Oi. Meu Deus. Ô, 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 Crazy. Tem muito, velho. Você falou que era fácil. Não, mas não é pra entrar aí dentro, não. Você não precisa entrar aí dentro. Que isso? Meu Deus. Ô, o que tá acontecendo aqui, velho? Então, você não precisa entrar aí dentro. Não entra aí dentro. Ô, Kratos, me defenda, Kratos. Eu vou me defender pra você comprar, ô, meu Deus. Defende aí, mano. Ah. Cara. Meu Deus. Eu quero achar uma jeito de morrer. Mano, eu vou... Eu vou muito morrer. Galera, é sério. É sério. Por favor. Por favor. Alguém salva. Eu tô sem bloco na hotbar. Eu não vou conseguir pegar bloco suficiente pra me salvar. Tô bem, Hidro. Mano, eu tô longe, velho. Mano... Hidro, vem pro jogo. É, eu tô indo... Cara, quebrou meu bagulho, velho. Ah, que merda. Deixa eu parar de escutar eles. Eu devo estar longe. Pronto. Pronto. Já era, já era. Nice. Nice, 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 nice. Nossa, quebra tão ali, velho. Ô, Hidro. Ah, não. O Kratos tá aqui. Aqui, aqui. Eu consigo pegar. Consigo pegar. A Nichirin? Sim. Ó. Manda pro pai. Calma. Quer fazer as honras? Quero, óbvio. Só você comprar. Ah, tá. Isso aqui é pra comprar a Nichirin. Sim. Ah, tranquilo. É como se fosse o minério. Aí, ó. É, tá aqui. Tranquilo. E aí, agora? Tem um Oni me olhando feio aqui, mano. Cara. Ah, velho. Só olhar feio pra ele de volta. Cadê? A minha é Nichirin. Não, essa aqui é a do som. A sua é a dupla. Nichirin dupla. Aqui. Isso. Trocar. Bom, agora você tá mais forte. GG, moleque. Ela dá bastante dano, será? Dá muito dano. Mano, a Nichirin dupla aí, velho. Ó, ó. Só faz um teste. Vai lá derrotar um Oni. Beleza. Ó, vai lá. Agora eu posso já entrar lá, loucão? Não, não. Não, ainda não. Calma. Eu vou tentar ir por fora aqui, ó. Nenhum que tá aqui, ó. Eita. Eita, moleque. Eita, moleque. Mano, tem um Creeper aqui. What the fuck? Ah, mas não quebra. Eu queria só... Eles não me acertam através do bagulho, velho. Sim, sim. Nossa, isso aqui é muito forma. Por isso que eu falei. Agora você vai derrotar mais rápido. Você vai estar mais forte que o normal. Porque, bom, essa Nichirin aí é forte. Tá suave aqui. Tá sunas. Então, é. Ah, vocês pegaram os pão, né? Que tem pão também. É, peguei, peguei. Eu tô com fome. Então, eu também tô. Que bom que agora, como eu tô com a roupinha também de caçador, eu tô suave, velho. Ô, Kratos. Ai, mano. Quem abriu aqui pro Oni, velho? Mano, alguém fecha aí o bagulho. Eu tô aqui em cima olhando o Hidro matar os bichos. Cara, meu Deus. Aliás, eu já deixei os ferros fervendo aí, ó. Mano, o exame vai ficar aqui pra sempre. Ele não desespauna, né? Sim, fica aí pra sempre. Ah, então isso aqui é farm infinita, moleque. É, então. Bom. Farm infinita. Ô, Kratos, você tem alguma coisa aí pra me emprestar, velho? Meu Deus, eu tô, tipo, muito... É você, mano. Tô atrás de você, cara. Aqui, ó. Mano, eu já tô com a respiração só pra ter a nitirinho? Não. Agora você vai ter que comprar a sua respiração. Ah, tá. Saquei. Cara. A gente tem que ir atrás disso, velho. Sim, agora eu acho que eu... Bom, eu vou fazer a minha, né? Se tem a sua, eu vou fazer a minha. Ah, é verdade. Você precisa pegar a nitirinho, você vai iniciar o exame? Oi, vou. Tem pão, por favor. Ah, então faz assim, calma aí. É... Eu vou só tentar pegar o drop desses bichos aqui, porque daí, tipo, eu te ajudo a concluir suas missões, cara. Pode ser, se você conseguir pegar bastante, no level 30 você já vira um caçador. Aí você vai ter a marca caçador e vai tá muito forte. Ô, me ajuda a matar esses bichos aqui, ô, Crazy. Porque eu não consigo pegar o drop deles, porque sempre aparece mais, tá ligado? O problema é... Tem que quebrar o spawn, tem que quebrar o spawn. Não, não, não quebra não. Não, não, tô louco. Essa é a nossa farm, velho. Você vai ter pra sempre, velho. É pra spawn não, velho. Cara, o problema é, eu não tenho comida, eu não tenho espada, eu tô literalmente abandonado, velho. Eu tô na mesma. Véi, se eu me jogar aqui no meio da galera, ferrou. Você vai morrer. Vem aqui e ajuda a dar uns hits. Eu que peço ajuda aqui. O Crazy tá apanhando. Jesus. Jesus. Meu Deus, velho. Meu Deus. Nossa. Ué, mas por que o Crazy não tá com a espada dessa do ídolo? Cara, porque eu ainda não me verei. Ok, só deu um... Mano, alguém abriu, alguém abriu lá, velho. É muito. Tenta pegar os drops, tenta pegar os drops. Já peguei os drops. Eu tô tentando não morrer agora. Agora faz, você tem bloco? Hã? Você tem bloco? Tem, mano, não tô conseguindo fugir. Meu Deus, velho. Mano, eu consegui subir aqui na árvore, velho. Cara. Eu consegui me salvar subindo aqui na árvore, velho. E eu tô aqui numa batalha intensa com o zone, velho. Meu, pai. É um chegar no level 30 já era. É a salvação, tá ligado? Eu tô em... Eu tô em que level? Tô level 2. 2. Peraí. Tá, level 5 agora. Calma aí. Mano, só fecha a porta pros zoninhos não saírem. Pelo amor de Deus. Eu vou tentar, calma. Vai, Kratos. Faz isso. Fechei, 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 fechei. Fechou, fechou? Faz a boa, faz a boa. Ah, então beleza. Agora é só a gente matar esses aqui, velho. Aham. Eu tô numa luta aqui. Velho, vamos lá. Nós dois dando hit aí também. Vou ajudar, vou ajudar o Crazy, legal. Vem, 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 vem. Cara, a minha espada tá quase quebrando, velho. Nice, falta dois. Toma. Beleza. Vamos, 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 vamos. Mano, tem que ficar faltando só um. Caraca, esses bichos estão tranquilos. É, velho, eles têm 500 de vida, velho. Opa. Ah, ele tá focando no Crazy? É. Então pode ver. Nossa, olha o dono crítico aqui. É porque eu acho que vocês estão que level. Cara, eu tô no zero. Aí, boa. É, então. Eu tô mais perto de chegar no 30, tá ligado? Tá quanto? Só vai, só vai, só vai. 13. 13? Boa, boa, boa. Mas até com esses level up que você pegou? Aham. É com os level up que eu cheguei no 13. Nossa, mas já tá bom, mano. Cara. Ué, de 13 pra zero, amigão. É, então. Uhum, tá muito bom. O ruim é que não vale muito a pena a gente bater nesse que estão dentro, porque a gente não vai conseguir pegar os drops direito, velho. Sim, eu acho que a gente tem que fazer missão pra todo mundo pegar e tirar logo. Ô, cara, você não pegou nenhum ferro, não, velho? Peguei, tá tudo aqui, velho. Tá tudo ali, ó. Ô, tem como... Por que você não esquenta pra gente fazer mais parte de armadura, velho? Mas eu já esquentei, aí você... Como você não vê assim. Cadê, 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 cadê? Tá aqui, 32 ferros. Cara, tô com muita fome, velho. Aí, GG, troca aí alguns, velho. Aqui, vem cá, vem cá. Vou dividir entre nós. Boa. Ai! Aqui, ó. Não, velho! Aqui brota... Aqui virou tipo uma zona de guerra, tá ligado? Sim, velho. Ô, alguém... Foca aí o Oni pra eu tentar subir em bloco. Cara, eu tenho dois de vida e eu tô com fome. Calma, eu vou tentar. Esse é o problema. Porque ele tá me perseguindo, velho. Eu precisaria subir em bloco. Vai, vai, vai. Tá em mim, tá em mim. Não tá em mim, não. Então a gente vai fazer minhas missões agora? É. Calma aí. Mas eu vou ter que spawnar o pombinho. Calma. Tá, então eu vou atrás de minerar mais, então. Pode ser. Vai lá, vai lá. É, se bem que a gente não precisa muito mais de minério. Mas só se a gente precisasse fazer espada, sei lá. Mas o pessoal da VEU é preciso, eu acho. Ah, é verdade. Vai lá, minerar, velho. Pronto. E aí, velho? Ele me derrubou. Deu errado aí o bagulho. Ele me derrubou. Socorro. Acho que deu um pouco errado aí, mano. Calma, já voltei. Ó. Aí, tranquilo. É que parece que ele começou a focar em mim. Cara, mas aqui eu também tô dando bastante hit nele, então... Ah, então tá tranquilo. É bem tranquilo. O bom é que pra chegar no exame é apenas três missões, né, velho? É, o problema é que a mania tira e pode quebrar, velho. Mas é que quando você usa a respiração, ela enche tudo. Quando muda a forma. Ah, então eu preciso pegar logo a respiração, velho. Você já tem quantos pontos? Quantos pontos? Quarenta. Ixi, se fosse cem, eu falaria que dava. Aí, boa. Aí, sim. Eu vou ficar com os level up, pode ser? Ah, pode. Pra chegar logo no trinta. Beleza. Calma. Ó, vou... Mano, eu tenho, tipo, muito TP. Sério, você não consegue trocar por dinheiro? Dinheiro serve pra quê? Tá com quanto de TP? Só pra roupa? O deck, o TP é os pontos, só que você consegue pegar sua respiração também. Ah, então beleza, eu tô aqui com... Não vou craftar um TP mais avançado que isso aqui, não? Tem, se você juntar. Dá pra fazer aqui, ó, TP de cem, ó. Aham. Nossa, tem que não. Se você juntar, você vai até o de quinhentos, eu acho. Ah, tem de quinhentos aqui. Já era. Então é, faz o de quinhentos. Aí você pega e compra a sua respiração. Aí, ó. Aqui, ó. Boa, isso. Nossa, agora o pai tá tranquilo demais, moleque. Nice. Que isso, já posso pegar a respiração. Você vai pegar a respiração ou você vai pegar a roupa? Cara, a respiração, né, mano? Ah, então tá boa. Porque vai recuperar a minha nitirinha e ainda vou ter a respiração, tá ligado? Aham. Pegou já a respiração? É, não. Como é que eu pego? Você vai ali em formas... Não, é a respiração e dá upgrade. Expiração. Aham, upgrade. Upgrade. Boa, você dá um upgrade. Agora você vai no shift e bate com a... Isso, shift e bate. Pronto, pode ver lá em cima, lá, ó. Formas. Cadê? Calma. Ah, forma 7. Você tem que deixar na 1. Você só tem a 1. Ah, tá. Então como é que eu... Aí você vai shift e bate, shift e bate. Aí você vai passando. Até voltar pra 1? Uhum, até voltar na 1. Tô na forma 1 agora. Agora você junta 100% de respiração e clica com o botão direito. Em mim não, senão você vai me derrotar. Como é que eu junto... Ah, tô com a respiração 100. Agora botão direito. Botão direito? Aham. Tá, deixa eu ver. Foi? Não aconteceu nada, velho. Nada? Tenta de novo. Nada. Mas sua respiração gastou? Gastou. Ah, então tá funcionando, só que seu ataque nem precisa ser diferente. Ah, mas não era pra recuperar o bagulho da nitirin? Então, recupera quando você tiver duas formas. Ah. Aí como é que eu consigo a segunda forma? Dando upgrade. Você vai precisar de mais 100 TP. Ah, então dá pra dar upgrade, velho. É, vai vir indo por upgrade. Ah, então eu vou já pegar a segunda forma, mano. Vê aí. Calma, upgrade. E... Aí. E agora como é fácil pra ela recuperar? Então, ela vai recuperando normalmente agora. Conforme você for ficando mais sua horte, a sua respiração vai indo e trocando, ela vai voltando. Ué, velho. Ela ainda tá, tipo, ali gastada, velho. Ah. Só espera que uma hora volte, confia. Não acontece nada, velho. Cara, eu acho que até deve pegar, mas, tipo, não tem a animação, tá ligado? Testa aí, sei lá, o mob. Ah, beleza. Ah, eu vou spawnar agora é a missão da rocha, não é? É. Eu acho que é. Botei. Você testa na rocha, ó. Beleza. Aqui. Nossa, eu achei. Não, é o sabito. Ó, testa no sabito aí. Beleza. Não aconteceu nada, velho. É porque eu também usei na forma 5, né, velho? Nossa, é. É porque fica trocando a forma, mano. Calma. É toda vez que você entra no shift. Pronto, só pra ele atrair ele. Ó, o sabito tá aqui comigo. Ah, foi pra forma 3 de novo, velho. Meu Deus, velho. Tá, enquanto você vai colocando a sua forma aí, eu vou batendo no sabito aqui, velho. Tirando o máximo de vida. Mas antes de você usar, me aviso, porque é longo alcance as respirações. Ah, beleza. Ó, tô arrebentando aqui o sabito. Tá, ó. Vou tentar formar 1 aqui nele. Então calma, eu vou pra longe. Beleza. Pera. Ué. Mano, eu acho que eu vi. Eu vi uma animação aqui. É, eu vi uma formacinha assim. É, só que você errou. Tipo, tenta acertar aqui o sabito. Tá, beleza. Vou tentar de novo. Só carregar aqui a minha respiração. É, o problema é, você vai ter que, tipo, atrair ele pra você e você subir aqui em cima, eu acho. Acho que o melhor vai ser testar na rocha mesmo. Ah, velho. Ah, deixa eu descer a porrada aqui nele. É, vamos descer a porrada no sabito. Eu tenho que aprender a usar a respiração. Aham, então. E a gente testa na rocha, porque se eu testar na rocha, a rocha não vai atrás, que nem o sabito. Se eu sair daqui, ele vai ficar correndo atrás de mim já na rocha não, entendeu? É, tranquilo. É, tranquilão. Calma. Já tá quase indo de base, já. Já, sim. Cara, mas, velho, eu acho incrível como coloca o sabito com mil de vida, velho. O sabito era uma ilusão, cara. Cara, como uma ilusão ia ser tão forte assim, velho? Ah, velho, porque tá dentro da mente do cara, velho. Pronto. Aí. Pegou os TP, vou pegar o level up aqui. Vai dar level up. Mano, eu já tô no level 17. Ah, nice. Vamos lá, então. Sim, sim. Ok. Então, agora é o bom que é a missão da rocha agora. Ah, é? Então vai ser tranquilão. Sim, sim. Pera. Aí. Tá aqui o pombo. Cara, se eu conseguir pegar a minha nishirin, bom. Nós dois a gente tá de nishirin. Então isso daí vai melhorar muito. Agora, o bom que com a rocha você consegue treinar a sua respiração. Ó. É. Um, dois, três e tá aí. Testa aí, testa aí. Vou tá longe. Ela não segue. Tá, tá. Vou testar, vou testar. Vai. Calma. É, tô na forma 2 aqui. Deixa eu só carregar aqui o bagulho da respiração. Opa. Aí, tá pegando. Ah, dá dano. Só não tem animação. É, então. E dá muito dano. Olha a vida. Nossa. GG, então, velho. Dá muito dano. O bagulho ia usar isso, então. Você usou a 2? Nossa. Eu usei a... É porque... Você tá usando de novo, né? Sim, sim, sim. A vida caiu como água. Meu Deus, mano. Olha esse Farmas. Nossa, velho. É muito de boa com a respiração, velho. Ó, não precisa bater mais, não. Mano, tá no fim, tá no fim. Não precisa bater mais, não. Pera. Tá, agora é o exame. O exame a gente consegue fazer aquela coisinha, sabe? Ó, se liga. Sim. Calma, tem que achar. Mas não spawna aqui no meio da floresta, não. Não, não vou spawnar no meio da floresta, não. Só vou pegar a missão. Aí, vamos pra um lugar plano. É. Aqui, aqui no gelo, ó. Perfeito. Sim, aqui. Beleza. Mano, mas eu tô ficando com fome, velho. Só que agora vai pegar pão, lembra? É, sim, sim, sim. Ó, spawnei. Velho! Eu nasci dentro do bagulho, ferrou. Meu Deus. Calma, pra baixo, vidro. Nossa. Peguei pão, velho. Ah! Fiz a rapa, fiz a rapa. Cadê você? Sai, fechou, fechou. Consegui sair. Nossa, nice. Ó, eu peguei aqui a katana de treino, velho. Cara, eu peguei um escuro. Ó, aqui, ó. Pega a roupa de caçador aqui. Ah, você pegou? Valeu. Aham. Me descola o pão. Ah, tem uma carrinha aqui ainda. Tô, pão. Onze. Beleza. Aqui a roupinha de caçador. Nossa, velho. Que GG. Agora a gente dá a volta. Você conseguiu pegar o negócio pra pegar só a Nishirin? Tem que dar a volta. Fica lá do outro lado. Beleza. Caraca, velho. Mano, essa estratégia é muito boa, velho. É muito boa mesmo. Só que a gente tem que achar o cara lá que vende, velho. Não, não tem problema não. Não tem como a gente mesmo spawnar ele. Pronto. Aqui. Ó. Agora é só vir aqui, loja, Nishirin. Pronto. Idrão. Acho que eu vou ter a minha. Calma aí. Deixa eu ver se... É essa mesmo. Ixi. Aí, Hidro. Finalmente, mano. Chegou seu momento. Vai, vai, pega a Nishirin. Aí vem aqui, ó. Se liga. Cara, eu vou ver se eu consigo dar só um upgrade. Calma. Tenta dar upgrade aí pra você... Pra ver se... Ah, e falta só 10. Você tem um aí? 10 de TP? De 10? Tenho, tenho, tenho. Oh, nice, mano. Eita, dropei tudo. Calma. Eu devolvo, eu devolvo. É, usa um e devolve o resto. Calma. Aí. É. Tô. Joga o Popeye. Se liga, se liga. Cara, eu sei que a da água tem animação, véi. Cadê? Aí, respiração. Upgrade. Ah, véi. A minha não tem animação. Ah, véi. Nossa, tá lá na forma 2. Não, calma. Nossa, eu busquei. Tava na forma 0. Eu achei que tava na forma 2. Só que 2 é o meu level, véi. Ah, nossa. Forma 10. Vamos ver aqui. A próxima. Cadê? Forma 0. Forma 1. Calma, vai um pouco pra longe. Pera. Tá, tudo, tudo. Afastei, afastei. E vai. Ah, como assim? Sem upgrade. Ah, foi pra 2, véi. Como assim? Crazy. Oi. A gente precisa urgente upar level. O que você acha da gente passar um tempinho aqui upando pra tentar conseguir level? E, tipo, chegar pelo menos no level 30 aqui. O que você acha? Cara, eu acho que ideia melhor não existe, véi. Sendo bem sincero. Então bora, eu só não vou ficar gravando porque senão fica chato pra caramba, véi. Pode ser então. Vamos farmar então. Beleza, beleza. Então agora é a hora do farm. Velho, eu acho que já deu aqui. Cara, já deu muito, muito. Quanto você tá aí? Nossa, pra caramba, mano. Eu tenho 41 aqui de level up, véi. Eu tenho 29, hein. Eu matei o verdão. Eu matei o verdão. Ah, você derrotou o verdão? Sim, sim. Caraca, velho. Ele é muito engraçado, véi. Ô, ó, se você precisar de level, véi. Ah, usei tudo. Tá. Eu ia falar que você podia pegar, mas eu me empolguei no Fiki. Nossa. Ó. O que foi? Lança uma crafting table aí pra gente, véi. Crafting table? Aham. Vixe, eu tenho que pegar madeira, véi. Pera aí. Ah, o tanto de madeira que tem aqui do lado. É, sim, sim. Porque eu quero transformar meus bagulhos, meus TP. Ah, no grandão, né? É, pra não ficar flodando também o chat dos outros. Ficar mó feio o bagulho. Ó, aqui, ó. Cara, vou fazer a mesma coisa. Se você der, é ótimo. É, melhor do que ficar sendo plot down e todo mundo ficar com raiva de mim. Pronto. Cara, eu quero transformar meu TP em dinheiro. Ah, é verdade, né? Uhum. Ou, tipo, o que vale mais a pena? TP ou pontos? Cara. Pontos ou dinheiro? O pontos é pra você passar a respiração. Eu já tenho até a minha sexta forma. Cara, então fazer assim, velho. Eu vou deixar pra fazer isso depois. Pelo menos eu já concluí o TP aqui. Eu tô tranquilo. Isso aqui é dinheiro? Cara, por enquanto eu acho que não vai ter muito uso, não. Eu acho que a gente devia pegar alguns recursos pra ir pra vila e já ir voltando pra construir nossa casa. Eu acho que a gente tem uma evoluída significativa, cara. Aham, é que eu tenho um dinheirinho e, cara, eu não aguento ficar sem. É. Sem o quê? Sem dinheiro? Não, sem o dinheiro não, mas... Ah, sem roupinha, né, velho? É, é muito bonitinha, velho. Se liga. Não tem roupinha do Inozuki, velho. Roupinha bonitinha. Mas eu lembro que tinha alguma coisa, tipo, cabeça... Era pra ser a cabeça, né? É. Não tem. Cara, não vai dar um jeito. Não vai dar um jeito. Bora voltando que a galera já deve estar... Tipo, a gente demorou pra caramba. A galera já deve estar se reunindo lá, velho. Vamos aproveitar e pegar a comida. Mas se liga aqui, rapidão. E companhia deve ter pegado lá. Olha pra mim, olha pra mim. Tá bonitinho, velho. Não, você não percebeu nada. Ah, que isso? Uma marca. Toma. Que isso? Uma marca. Como eu consigo isso? Cara, eu não faço ideia. Apareceu aqui no meu inventário. Ué? É, pra você ver. Ué, mas você pegou isso em que level? Cara, eu peguei no level 30. Tô no level 78. Cara, é que depende, às vezes, da sua respiração. Ah, você tá me tirando. Tá bom, beleza. Eu vou... Vamos pra vila, vamos. Vamos, vamos pra vila. Porque eu quero encontrar com a galera. Quero pegar recursos que a galera deve ter pego. E é isso aí. Vamos lá. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí.